Se a gente for pesquisar, o que é a livre demanda? A livre demanda é amamentar o seu bebezinho sempre que o seu bebezinho mostrar sinais de que quer mamar. Quais são os sinais de que o bebê quer mamar? Quando ele vem com a boquinha, pega no colo, ele já está saindo de um soninho e ele começa a se movimentar e mexer com a boquinha, começa a virar para o lado e abrir a boquinha. Isso assim, falando de um bebê, tá, meninas, de até três meses. Assim, depois ali do terceiro mês já são outros sinais, já é um outro tipo de bebê, tá? Então daí já muda de fase. A gente pode também falar aqui hoje sobre que a livre demanda vai mudando com o passar dos tempos, dos meses e que a livre demanda ela não precisa e geralmente não é sempre do mesmo formato, né? No primeiro mês é de um jeito, no segundo mês vai mudando conforme o bebezinho vai crescendo e se desenvolvendo, tá? Então livre demanda não precisa ser para todo o sempre.